A Fuleiragem Quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Eu acreditei nela, Clacinho Dei tudo que era meu Me lasquei Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Mulher desgraçada Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Com meus amigos Eu bebo com prazer Com meus amigos Eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane Oh my love you Leidiane, eu te quero Oh my love you Eu te peço pra você voltar Volte meu bem Que eu sei que eu vou te perdoar Retorne my love you Retorne my love you I thank you I am chogu O homem fala Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Oxe, isso é o tipo de música Isso é o tipo de música, vai escutar, beber, comer no água, tomar 51 E Domec Que é estourado No máximo um campário pra dar aquele velho tesão Arrumei muito dinheiro Arrumei muito dinheiro Eu boto é pra beber Com meus amigos Eu bebo com prazer Com meus amigos Eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane Oh my love you Leidiane, eu te quero Oh my love you Ei cachorro mama Leidiane Leidiane Eu te peço pra você voltar Volte my love you Que um dia eu vou te perdoar Que um dia eu vou te perdoar É o peito caído que me deixou apaixonado Por isso que eu bebo 51 na mesa do baile chorando É só levando esse peitinho caído Oh Ough Ough Oh Ough Oh 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 Ough Ough A